Glória a laus et honor tibisi, ex Christe Redemptor, coi puera... Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas do Provocações Franciscanas e das Missões Franciscanas, estamos aqui de novo, queremos hoje refletir já neste segundo domingo do mês da Bíblia, mês de setembro, sobre o seguimento a Jesus Cristo, mas muito mais do que refletir sobre o seguimento, a liturgia vai nos convidar a refletir sobre as exigências que este discipulado traz. A liturgia, na verdade, quer nos ensinar a nós o caminho das pedras, daquele que quer acompanhar os passos e ser discípulo e missionário. É um caminho cheio de riscos, cheio de renúncias. O evangelho de hoje, deste domingo, nós o encontramos em Lucas, capítulo 14, versículos 25 até 33. Uma cena muito conhecida. Jesus segue caminhando para Jerusalém e lá ele vai entregar a sua vida por nós. O povo o seguia numeroso, mas Jesus os conhecia muito bem e sabia que havia ali bons seguidores, aqueles que procuravam realmente conhecer e chegar até o Messias. Havia, porém, curiosos, curiosos, assim chamados novidadeiros. Qualquer profeta que se apresentasse com uma mensagem nova, eles corriam atrás. Havia os interesseiros, alguém que podia tirar ou queria tirar uma casquinha e, quem sabe, encontrar um momento de glória e de fama junto a um novo Messias. E havia também aqueles que estavam lá como, por assim dizer, adversários de Jesus, inimigos de Jesus, procurando apenas uma ocasião para persegui-lo e para derrubá-lo. Jesus não faz demagogia. Jesus, sem nenhum rodeio, apresenta três condições para o discipulado. Quais são as condições que Jesus apresenta para quem quiser ser seu discípulo? Primeiro, o desapego afetivo. Estar disposto a entregar tudo, a desapegar-se de tudo, até da própria vida. Quem não odeia seu pai, sua mãe e até a sua vida, esse não pode ser meu discípulo. E o odiar aqui quer significar simplesmente quem não me colocar em primeiro lugar, quem não priorizar o seguimento. Segundo, a disponibilidade em carregar a cruz. Quem não carrega a sua cruz, quem não a toma cada dia e me segue, vem atrás de mim, esse não pode ser meu discípulo. Para cada um daqueles que quiser ser discípulo de Jesus, a cruz é a síntese da vida e da missão do próprio Cristo. E a terceira condição é a renúncia aos bens materiais. Já dizia o filósofo que quem quiser subir ao céu tem que desapegar-se das coisas da terra. Jesus diz absolutamente a mesma coisa. Quem não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. A renúncia não é simplesmente renunciar para não ter nada. Renunciar é aquele amor que leva a partilha, leva a solidariedade. Queridos amigos, queridos irmãos, esse segundo domingo é muito rico. Nós todos queremos ser discípulos, queremos ser seguidores do Cristo. Mas seguir, ser discípulo, é uma opção radical. Não é apenas uma questão de ser número, questão de ter qualidade no seguimento. Precisamos valorizar a palavra de Deus através do seu estudo e da sua prática. Hoje, como conclusão, eu gostaria de tirar duas conclusões muito práticas. Uma, recomendar que, ao longo do mês de setembro, nós realmente dedicássemos um pouco mais de tempo à palavra de Deus, especialmente pelo exercício da leitura orante da Bíblia. Nós temos que arranjar tempo para ouvir o que Deus quer de nós. Mas uma lição também muito prática é dada pelo Papa Francisco, que, diante da crise que está aí na Síria e no Oriente Médio, nos pede que façamos jejum e façamos orações pela Síria. E não apenas nesta semana, que veio desde o dia 1º de setembro até o dia 7º, neste sábado, mas que continuemos fazendo esse jejum e essa oração enquanto a paz não for alcançada. A todos vocês, meus queridos, desejo muita graça, muita paz, muita alegria neste final de semana. Que a bênção de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito, esteja sobre cada um de vocês. E que nós possamos, seguindo as pegadas de Jesus no Evangelho, através do modelo de Francisco de Clara, levar a mensagem da paz e do bem. A senhora que continuamos. A senhora que continuamos, a senhora que continuamos a fazer,